E salve salve rapaziada, beleza, tranquilidade, como é que vocês estão galerinha, tranquilos, suaves e marotos, rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um episódio da nossa série do aquecimento galerinha por Forza Horizon 4, aonde nós estamos zerando a carreira aqui do Forza Horizon 3 galera, naquele pique hein mano. Então já explode aí galerinha, para tudo que você está fazendo, estrala o like, vamos bater uma meta de 600 likes nesse vídeo, 600 likes nesse vídeo hein galerinha, conto com vocês hein rapaziada, galera, é o seguinte, no último episódio aí da nossa série aqui do aquecimento né, eu terminei abrindo aqui o festival de Surfers Paradise e ganhando aqui esse Dodge Dart, tá, e falei pra vocês que eu ia dar uma tunada nele né, com vocês. Só galera, é o seguinte, eu resolvi tunar ele em off, eu dei uma tunada rápida nele, só troquei os pneus, fiz alguns ajustes na transmissão, tá ligado, pra conseguir aí, pra tentar obter o máximo de desempenho desse carro, tá vendo, eu coloquei uns pneus mais largos atrás e tal. Então mano, eu fiz uma tunagem rápida nele galerinha, porque esse carro aqui vai ser um carro que eu não vou ficar muito tempo com ele, então eu não quero gastar muito dinheiro nele, porque é um carro que eu não gosto muito. Então galerinha, bora que bora, vamos pra corrida ver como é que ficou a nave, partiu hein mano, vamos que vamos. Agora galera, a gente tem que achar uma corrida, tá ligado, eu tinha colocado o controle aqui em cima, mas nós temos que achar uma corrida galera, essa corrida aqui, vai ter que ser essa daqui ó. Essa corrida aqui galera, é uma das corridas mais difíceis que tem aqui, tá ligado, pra muscle car, e vai ser ela que nós vamos pegar, porque é a melhor corrida que tem aqui agora no momento que a gente tá fazendo, na verdade nem é a melhor, é a mais próxima. E galera, eu tô no volante hoje também, porque vocês pediram gameplays no volante né, na votação do último vídeo. Então eu vou tentar trazer gameplays tanto no volante quanto no controle, tá bom, vou tentar trazer nos dois, as duas formas pra vocês, tá bom galerinha? Então partiu, vamos acelerar forte aqui mano, que eu acho que a gente tem grande chance de ganhar com esse Dodge Dart aqui hein. Do jeito que ele tá, eu tentei fazer ele de um jeito que ele fazia mais curva, porque o Dodge Dart como todo mundo sabe, é um carro que é muito ruim de fazer curva galera, ele é muito triste nas curvas. Então a gente, né, eu tentei arrumar ele pra fazer um pouco de curva, se não fizer a curva a gente apela pra potência, entendeu? E ver se a gente consegue aí, sobressair na potência, porque ele é um carro muito potente também. Vambora. Tem que entrar no bolo galera, se não os Drivatar não dá mole não. Não entra no bolo não pra você ver, o que os Drivatar faz com você. Vambora. Ó, tá vendo lá, ó, passou por dentro lá o safadinho aqui, ó. Ai safadinho, ó, me jogou, ó. Sem vergonha. Pirangueiro velho safado esse Drivatar hein rapaz. Só que eu vou entrar com tudo no meio dos caras aqui, ó. Ó, não vira, ó, tá vendo? Esse carro aqui é um toletão móvel galera. Ele não faz curva nenhuma. Esse que é o problema dele, entendeu? Mas ele anda muito, a gente tem que apostar na velocidade dele, né? Ai, perdi o ponto de controle, quer ver? Perdi. Ai, meu Deus galera. Vamos lá, vou reiniciar essa corrida aqui, na moral. Vamos, vamos que agora vai galera, na moral mesmo. Não, tá doido? Tá pensando o que, velho? Mas não tem essa de, de dar retroceder, não existe aqui. Vambora. Dá licença, tiozão. Dá licença. Dá licença. Dá licença que eu tô passando. Ah, malandro. Vambora. Olha o motorzão do bicho na frente ali, ó. Agora vai, mano. Mantei terceiro aqui, né, velho? Agora nós estamos andando bem, galera. Essa daqui nós estamos andando bem. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora. O Dravatar tenta avacalhar pra cima de nós. Nós manda o conto do vigário pra cima do Dravatar, tiozão. Foi esse aqui que eu tinha perdido. Agora eu encontrei ele. Agora eu não perdi, não. Agora ninguém me segura nessa reta aqui, tiozão. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha como nós vem, ó. 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 Você é louco, hein, tiozão. Aqui com nós não tem pra ninguém, não, mano. Nossa. Olha o malucão ali, tiozão. Viram do nada ali. O cara meteu um louco. Ah, malandro. Só que você esqueceu que aqui tá o MacGyver no volante. Temos que passar aquele cara ali, galera. Todo custo, temos que passar ele, hein. Ah, vamos lá de terceirinha. Vai embora, vai embora. Vamos tentar forçar, vamos tentar forçar, galera. Vamos tentar forçar pra passar ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hum, ai, cara, nossa, nossa. Forçando, hein. Nossa, tiozão. Não, eu juro pra vocês que eu achei que eu não ia conseguir passar, mano. Mas eu joguei sujo ali, né, velho? E passei. Ah, é corrida de rua, né, tiozão. Corrida de rua tem que ser desse jeito, mano. Se não for assim, se não for assim, não ganha. Ai, ai, ai. Nossa, tiozão. Você é louco, galera. Ganhamos, hein. A primeira já tá no papo, já, mano. Você é louco, parça. A primeira já tá no jeito, hein, galerinha. Até que ficou bom esse Dodge Dart, hein, rapaziada. Ficou monstro, hein. Vamos fazer mais uma agora, hein, galera. Saia por aí e faça algo impressionante, por favor. Não, pode fazer coisa impressionante é comigo mesmo. Pode deixar, filha. Pode deixar que o bagulho aqui, nosso leme é impressionar. Tá ligado? Vamos escolher, ó. Já tem uma outra corrida aqui, já, ó. Rota desconhecida. É nessa mesmo. Nós já fizemos aquela ali. É essa mesmo que eu vou fazer, tiozão. Mas vamos fazer mais uma aqui, já que já é pra mostrar pro povo que nós estamos aqui na quebrada, tá ligado? O povo tem que saber que nós estamos aqui, entendeu? O povo tem que estar ligado, ó. Fala assim, ó. O Galimax. Zica do Pantanal tá aí, tiozão. Ah, lá, lá. Vamos colar aqui no destino. Fazer a curva direita aqui. Vamos lá. Em circuito, panorama dos arranha-céus. Vamos lá. Fechou. Vamos que vamos. O bagulho é louco. Partiu, tiozão. Vamos lá, hein, rapaziada. Mais uma corridinha marota naquele pique. Vamos que vamos. Nada muda, hein. Vamos mostrar pra esse povo de Surfers Paradise quem é que manda essa bagaça aqui, tiozão. Opa. Ai, meu Deus. As caixas aí embaçou o corre, hein. Ô, tiozão. Tá tirando mesmo? Vai bater mesmo, arrombado? Sai fora. Meu Deus. Esse carro aqui é um tolete. Isso aqui não é um carro. É um tolete. Vamos embora, hein, galera. Mas nós vamos vencer, mano. Prestar atenção no bagulho. Vou ficar até mais quieto, galera. Porque se não, você tá ligado, né? Vamos dar B.O., mano. Vamos embora. Agora é a nossa chance de pegar esses caras, hein. Vamos lá, mano. Que agora a gente pega tudo juntinho, esses safados. Quero sair quente nas curvas agora aqui, filho. Ó. 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 Só entrando quente, ó. 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 Passei em cima da bandeirinha ali, otário. Bagulho aqui é louco. Ó. Olha esse gravatar. Vocês viram, né? Vocês viram como que ele sai, né? Vocês viram, né? Depois eu falo palavrão. Eu sou mais educado, mas não é. Olha só o que acontece nas corridas no Ford. O gravatar não dá condição pra gente. Vai. Então vem. Então vem, então, seu trouxa. Você não quer entrar comigo na curva? O bagulho aqui é louco, tiozão. Pra querer entrar junto comigo, é isso que acontece. Você vai ver se eu não vou passar esses malucos agora. Esse carro não vira, galera. Não vira. Acho que o engenheiro da Dodge, quando fez, foi fazer esse carro aqui, ele falou assim. Nós vamos fazer um carro que só acelera. Que ele não vira e não faz nada. Ele só vai acelerar o carro que nós vamos fabricar. Aí sai o Dodge Dart. Olha, quase que o gravatar me tirou do ponto de controle. Quase, galera. Quase, mano. Ainda bem que eu passei no pé da bandeirinha, mano. Eu tô suando aqui nessa corrida, galera. Vocês têm uma ideia. Tô suando, mano. Na moral. Tá difícil demais correr com esse carro, cara. Ainda mais no volante ainda. O que que eu não faço por vocês, hein? Eu tô jogando no volante o que vocês pediram, galera. Tomar cuidado pra não passar fora do ponto de controle. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu Deus. Esse carro aqui é impossível. É indomável, mano. Os malucos já tão na cola aí, os vagabundos, ó. Vai passar um agora, eu acho. Sai fora, nego. Sai fora que você não vai ganhar de mim, não. Agora não. Agora que eu já peguei a liderança, você vai querer me passar? Sai fora, jacaré. O bagulho aqui é louco, meu filho. Sai fora, ó, 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 ó. Meu Deus, zé. Eu falei pra vocês. Agora vocês entendem o porquê que eu falei que eu não ia ficar muito tempo com esse carro, né? Meu Deus, que carro horrível, Jesus. Sai fora, sai fora, sai fora. Mano do céu, que corrida difícil foi essa, Jesus? Rapaz. Rapaz do céu, cara. Que corrida difícil, galera. Na moral. Essa daqui foi tensa, hein. Nossa, velho, tô... Mano, eu tô transpirando aqui, velho. Sério mesmo. Ó, aí sim, hein. É bom que duplicou a roleta, né? Aí tá bom, né? Vambora. Acabei de falar pelo telefone com o pessoal do Horizon. Estou muito perto de conseguir autorização para a próxima etapa. Só preciso mostrar para eles um número de audiência maior. Consegue me ajudar com isso? Bom, galerinha. Agora é o seguinte. Já fizemos duas corridinhas. Vamos fazer uma proeza agora, galera. Tá ligado? Que é pra completar mesmo. Meu exclusivo senso psíquico automotivo está me dizendo que tem um clássico abandonado por aqui. Ou talvez eu tenha ouvido o quarto. De qualquer modo... Olha aí, galera. Já sabe, né? Primeiro carro abandonado, hein, galera? Já viram, hein? Vai começar. A gente vai começar a encontrar os carros abandonados, hein, galerinha? Próximo episódio, a gente já sabe o que é, né? Hehe. Vambora, tiozão. Vamos lá ver aquela proeza ali, galera? Vamos ver qual é que é, né, mano? Vamos colar lá. Em 200 metros, mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Vamos ali ver qual é que é dessa proeza aí, né, tiozão? Vamos tentar fazer um top speed aqui nesse Dodge Dodge. Vai, vamos lá. Beleza, galerinha. Vamos ver aqui qual é que é dessa proeza aqui, hein? Ah, entendi. A proeza é esse skyline aqui. Eu tenho que fazer drift, tá ligado? Pra ficar pesadão, mano. Pra fazer a lista de meta. Entendi. Beleza. No próximo episódio a gente vai fazer essa lista de meta então, tá bom, rapaziada? Então, galerinha, vou estacionar meu Dodge Dartão aqui naquele pique, tá ligado? E o bagulho é louco, né, tiozão? Não muda nada. Mano, estrala o like aí, galera. Valeu mesmo, mano. Obrigadão por ter assistido mais esse episódio do nosso aquecimento aqui pro Forza Horizon 4, tá bom? Tamo junto, galerinha. É nóis. Que Deus abençoe imensamente vocês e a vida de vocês. Tamo junto e até o episódio, até o próximo episódio, né? Amanhã às 8 horas. É nóis. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.